Representando aqui ideias, tem um monte de gente aqui representando ideias. Frações da sociedade, cada um. Exato. Então assim, não vai ser tudo igual eu quero, mas também não vai ser tudo igual tu quer, porra. Então vamos aqui fazer um meio termo aqui que é assim, eu acho. Igor é democrata. É porque não tem jeito, né? Que eu vou fazer o quê? Eu tenho que trancar essa porra, então... Você acabou de fazer um coach de Winston Churchill, né? Da famosa democracia, o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros, né? É o que tem. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Porque a China não tá parecendo sofrer com não ter democracia, né? Depende, o que você chama de si e China? O cidadão chinês ou o cara que governa? O cidadão chinês tá se dando muito bem com a China. Ah, não sei se... Porque eles tão saindo da pobreza, antigamente o cara não tinha o que comer, hoje em dia ele tá porra... Beleza, mas comida é mato, bebida é água, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Fazendo um coach de Aristóteles. Mas ele também teve... Você já viu Aristóteles falando isso? Não. Não é porque não é dele mesmo. Mas é inegável que o chinês ganhou muita liberdade, apesar de não ter liberdade de expressão e tal, mas liberdade econômica, de ir e vir, de aprender, de viajar, isso é liberdade, querendo ou não. Sim, sim. E isso, quem proporcionou isso pra ele foi um governo autoritário. E esse governo autoritário... Mas também não dá pra você dizer que tá bom por causa disso. Não, não tô dizendo que tá bom. Tô falando que talvez pra sociedade, pro mundo, pra vida, talvez um sistema autoritário... O governo autoritário é melhor do que o democrático. Não, é que esse governo, ele só investiu, na minha opinião, esse governo investiu num bagulho que era muito importante, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Que é porque, na minha opinião, porque assim, eles podem fazer essa porra porque não tá preocupado se o nego vai votar neles ou não, tá ligado? Tipo, investir na... Eles podem fazer um planejamento de 20 anos e que vai ser cumprido porque eles não vão sair do poder em 20 anos. Tipo, assim, imagina. Aí eu já discordo que dá certo porque tem um planejamento de 20 anos. Não, mas se liga, olha só, por que que a gente não tem, na minha opinião, eu sou um bosta, eu não sou analista político, mas assim, por que que eu acho que os caras não investem em educação igual deviam investir? Por quê? Eles têm medo que uma população educada não vai votar neles. Não é nem isso, é que assim, é um bagulho que vai dar resultado daqui a... Não, aí eu acho meio teoria da consideração. É, eu também acho. Mas assim, não dá voto é plausível. Só vai dar resultado, assim, vão investir hoje na educação de base, vai ter uma educação de... A partir de agora vai ter uma educação de base muito foda no Brasil, tá ligado? Daqui a 15 anos vai dar resultado dessa porra, tá ligado? Nem isso, 20? É, vai dar resultado dessa porra. Até lá, meu irmão. E o cara não vota, sim. Já era. Eu vou fazer, sabe o que eu vou? É passar uns canos, botar uns bagulho assim. Quem dera passar uns canos, canos também não passa, porque não dá pra ver, não inaugura cano. É verdade, é verdade. Vou arrumar uma rua. Vou dar um... Vou fazer um parque de... Vou fazer um parque de família, vou fazer o caralho, não sei o quê. Que assim, ajuda o cara ali no agora. Eu entendo que tem uns caras fodidos agora, eu entendo essa porra. Sim, sim. Tem uns caras que estão fodidos agora, eles precisam do agora. Mas porra, se não fizer as políticas de base, o cara sempre vai estar fodido agora. Pois é, vai estar sempre fodido agora, exato. E assim, como essa porra não dá voto... Se retroalimenta, sim, sim. Então assim, por isso que eu não estou defendendo um governo totalitário. Mas tem que pensar por outro lado também, né? A democracia não foi feita pra eleger o melhor, foi feita pra você tirar o pior. Vamos supor que está dando errado a ditadura. E aí? Fudeu. Então. Fudeu. Mais ou menos. Existem formas de tirar uma ditadura também, né? É revolução. Mas aí é o custo. Aí morre gente, né? É foda. Mas olha o custo de viver numa democracia de merda também. Tem morrer gente. Caralho, eu faço monarca fascista. Não, monarca com certeza, muito fascista. Um dos instrumentos, um dos discursos fascistas mais comuns era da falência das instituições e da democracia. Eu sou fascista, eu sou fascista. Não, mas não está falindo as instituições? Não acho. No Brasil, para a situação que a gente está vivendo, eu acho que a gente poderia estar muito mais venezuelando do que a gente está. Com o presidente que a gente tem, afacalhando a liturgia do cargo e as instituições, eu acho que ainda a gente tem coisas muito mais sólidas que a Argentina, ou que a Venezuela, ou que a Bolívia, que a Colômbia. Mas elas estão deteriorando, né? Estão. Não, calma, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia ou o Brasil? Não, o Brasil. Não, acho que estão se deteriorando, não. Olha o estado do STF, cara. O STF é uma piada, mano. Pelo amor de Deus. É uma puta piada. É, isso aí eu já não... Tu não pode falar essa porra. Deixa pra lá, deixa quieto. Eu acho uma piada. Salve, salve, Alexandre de Moraes. Que nem se você não falou podcast. Pô, aquela foto... Tu fez uma carinha aí que me lembrou do memezinho ali. Aquela foto que tem um... O que é aquilo ali? Um pente na tua cabeça, tu com a cabecinha assim, é isso? É, é, é. Eu sei não. É. Eu sei não. Feio pra caralho. O cara vai e bota essa porra. Não, é o que é. Aquela foto é um meme. Mas só pra falar do STF. Acho que com certeza tem uma deterioração das instituições. E o STF tá avançando sobre competências de outros poderes como nunca antes avançou. Mas é muito... Fora que eles têm uma esquizofrenia jurídica incrível, né? Mas tem insegurança gigantesca. Mas é muito também do... A gente tinha eleito um presidente pra combater isso. E o cara foi lá e colaborou com ele. É isso que é... Mas, enfim.